Ih, caralho, vambora mozão, é quem que tá presente É de mim, é de mim, é de mim, é a gangue, porra Vambora mozão Tudo começou, do nada nós te notou Uma cena que marcou, impossível não lembrar Não dá, botando em prática o potencial bandida É o diferencial da linda Vambora mozão Repara o jeito dela olhar Dela olhar Confesso não dá pra aguentar Te ver tá dando onda Tá dando onda Tá dando onda É só de te ver jogar Direto em seu businho e mar Coração balança, sentiça pra canta Você que não pensa sem parar Sai de mim e errou Sai de mim e herró Que Lifester com o se aproximar Coração balança, sentiça pra canta Se tu não casa sem parar Tchau, tchau, tchau Sem parar Tudo começou, o Natana te notou Uma cena que marcou Impossível não lembrar Não dá O cara empático potencial Bandida é o diferencial Pra estudar Repara o jeito dela olhar Dela olhar Pera não dá pra lutar Te ver tá dando onda Tá dando onda Tá dando onda Só de te ver jogar Querendo o céu por cima Coração balança Sente sua fragrância Tô cedo e não cansa Sem parar Sem parar O cara de te ver jogar Querendo se aproximar Coração balança Sente sua fragrância Tô cedo e não cansa Sem parar Coração balança Tô cedo e não tem